E aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Eric Casabuja, hoje é segunda-feira brava, dia de saltar de paraquedas, e agora quem vai é o Eduardo E aí bicho, beleza aí mano? Tranquilo? Preparado para você jogar de avião? E aí, qual que é essa ideia de maluco aí? Primeira vez? Tá com medo ou qual é que é? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo ou quem tá contigo na parceria aí? Meu namorado, tô morrendo de medo aí, hein? Quem você acha que tá mais medo ele ou você? Eu tô até pálida. Bora lá então mandar o saltão? Bora, vamos aí casal, bora aí, que mais. Valeu. Tchau. Música O que é, Jair? A hora que já é, mano, só daquela hora que desistiu. Nós estamos passando as nuvens agora, sabe que altura a gente está, é tarde do caminho. A gente está lá para 12 mil, vamos lá para 12 mil, vamos lá para 12 mil. A gente está 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 lá para 12 mil. Vamos lá. Vamos lá. Você é louco. Obrigado, garoto. Valeu, brigadão. Você é louco. Indica pra galera. Qual foi a melhor parte? A hora que você sai do avião, tá porra. E aí galera, esse foi o Eduardo. Eu sou o Eric Cozambuja. Estamos aqui na São Paulo para aqui. Cai pra cá. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.